Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de phishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem interagir através das perguntas e respostas, deixando o tópico mais legal. Se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda bastante a gente. Pessoal, hoje eu vou falar sobre uma questão que muita gente, eu acho que hoje em dia tem super valorizado e bitolado em algumas coisas, que é o peso da carretilha faz tanta diferença assim? E o meu modo de pensar é que a grosso modo não, tá? A não ser que seja algo assim muito dispar, né? Muito exageradamente, exagerado, né? Eu ia falar exageradamente grande, eu acho que não é tão preponderante quanto a performance e a palmabilidade, né? Que é a ergonomia dessa carretilha. Então vamos lá. Muita gente hoje, e também entendo, tá? Muita gente hoje superestima a questão de 10, 15 gramas a mais ou a menos. E que eu acho que na prática você não consegue sentir. E a grande maioria dessas pessoas, que às vezes são tão preciosistas com essa questão, são pessoas que ainda estão iniciando ou que pescam pouco. E aí eu também entendo que às vezes a pessoa cai numa doutrina, numa linha de pensamento que às vezes é imposta ou às vezes é sugerida e a pessoa começa a acreditar naquilo meio que cegamente, é, que vai fazer tanta diferença. A gente que tá na água, a gente sabe... Deixa eu dar o alarme aqui que foi tocado. É, a gente que tá na água, a gente sabe que isso não é uma verdade absoluta. Lógico, uma carretilha mais leve, com uma boa ergonomia e uma boa performance, é totalmente desejável. Só que você vai ter que ver se ela cabe a linha que você precisa, quantidade que você precisa na bitola que você precisa, se ela é feita para aquilo que você precisa, tá? Se ela tem performance, se ela tem ergonomia e se ela tem confiabilidade e durabilidade. Então são várias outras coisas que não só o peso vai fazer a diferença no meu modo de entender. Lógico, pra mim, carretilha de 220, 230, grandes, não se aplicam pra minha pesca. Mas, por exemplo, pra uma pesca em pesqueiro, uma pesca de espera, que você não fica pinchando, você não fica com o conjunto na mão, eu acho que isso é irrisório. Peso de carretilha, pra essas modalidades, ao meu modo de ver, é irrisório. Porque você não vai ficar trabalhando com ela na mão, não vai ficar fazendo arremesso, não vai ficar segurando o conjunto 100% do tempo. Se marcar, você não vai ficar segurando nem 30% do tempo. Então isso é algo que, nesse tipo, é irrisório. Mas vamos lá pra situações do picho. A gente vê um erro muito clássico, pessoal. E que agora parece, e graças a Deus, a gente faz parte dessa... Não conscientização, mas essa educação das pessoas e de informar as pessoas, que tava todo mundo procurando só carretilha BFS. Então você vê que o chinês, ele é esperto. Aí tinha uma grande demanda de BFS no Brasil. Começou a sair carretilha BFS a torto e a direito, muita, 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 muita carretilha. Carretilha BFS é pra aplicação BFS. Uma carretilha pra 80% dos pincheiros do Brasil, são carretilha long cast, que é diferente. Você precisa de capacidade de linha, você precisa de performance com iscas de 5 a 12 gramas no geral. Você não precisa de uma extrema performance com iscas de 3 a 5. De 2 a 5. Você precisa de capacidade de linha. Uma BFS não tem tanta capacidade de linha. Inclusive algumas BFS da China, e eu não tô falando no termo pejorativo da China, porque eu tenho carretilhas da China também, os caras colocaram BFS lá só pra vender. Que na verdade elas são long casts, e essas eu acho que acaba caindo bem pra esse uso de 80% dos pincheiros do Brasil. Então assim, entenda que o peso não é um fator tão importante. É importante sim, mas faz parte de todo um todo um contexto. Aí já logo vão chegar aí, tenho certeza que alguém vai falar, e aí Shibu, o que você acha da Ligera e da Nova Ligera? A Nova Ligera é basicamente a mesma Ligera que era antigamente, com um rasguinho no carretilha, cor diferente, tá? E é uma carretilha boa. Pra aplicação, leve, pra aplicação média. Pela característica da sua coroa em alumínio, que isso é um trunfo pra se baixar peso de carretilha, eu não usaria ela pra uma pesca de média pesada. Tá? Eu, Shibu, ou quem for usar, que entenda que aquele material não é o material ideal pra uma pesca de média pesada. Pode ser usado, lógico que pode. Você pode usar o que você quiser. O dinheiro é seu, o equipamento é seu, e o que você crê é seu, e o que você crê está certo pra você. Não sou eu que vou falar que está errado. Tá? Talvez o tempo venha falar, olha, talvez não foi uma escolha muito acertada, mas a sua verdade é aquela verdade daquele momento com o que você acredita, com o que você colheu de informação, e por isso que eu falo tomem cuidado com as informações. Né? Principalmente de pro-staffs, entusiastas e de haters. Tá? Filtre bastante essas daí e pegue pela média o que funciona e o que não funciona. Então, basicamente, Shibu, e aí? Então, o que você acha que seria uma carretilha leve? Todo mundo, todas as marcas hoje buscam baixar dos 200 gramas pra uma aplicação mais leve. Então, eu acho que carretilhas abaixo de 200 gramas são carretilhas tiras com sim leves. Ah, uma carretilha de 136 gramas, 135 gramas pra uma carretilha de 190, vai ter uma diferença? Vai. Vai ser uma diferença razoável? Vai também, tá? Mas você precisa de ver todas as questões envolvidas, tá? Se te atende, se vai ter durabilidade, se a performance é boa, se tem bom histórico, se cabe no bolso e se se aplica a sua pescaria, né? O meu caso, por exemplo, e o caso de muita gente que pesca ou roubala ou pesca na água salgada, tem uma questão que é muito importante ser considerada também, que é a amigabilidade, amigabilidade, nem sei se existe essa palavra, né? A afinidade no uso em água salgada, que também é importante de se considerar. Então, você tem as questões de corrosão e a corrosão não é só de rolamento, tem rolamento, tem mola, tem eventualmente buchas, os outros metais internos, você tem a questão de corrosão de materiais que não são apropriados para ter contato com a água salgada, que são materiais de fabricação de frame, né? De chassi. Então, tudo isso tem que sim se colocar numa balança o cuidado de cada um, né? Então, tudo isso você tem que colocar na balança e ver o que que vai e o que não vai. Eu, por exemplo, acho e não uso carretilho de magnésio, ainda que estejam apontadas pelo fabricante como ok para usar em água salgada, eu acho temeroso usar carretilho de magnésio em água salgada, porque no caso de um risco mais profundo, alta salinidade, ela vai começar a empipocar, você vai ter que mandar pintar e tudo mais. Tá bom? Então, espero ter ajudado aí, peso de carretilha é importante? É, desde que tenha, que te entregue tudo aquilo, todas as outras características, que se encaixem no que você precisa e também que caima no seu bolso. Beleza? Espero ter ajudado, um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau.